Galera, estamos chegando. Hoje já está reconhecendo a área. Bonitaço, velho. Muito bonito. Assim, no final da tarde fica lindo. O que? Só lembro do meu episódio. Qual episódio? Dica que a academia abriu de novo. Agora vamos abrir aqui, galera. E ver a reação da Lu. Eu querendo abrir com a chave da minha casa. Aí não, barba. Acende as luzes. Acende as luzes. Eu tenho que desastravar a alarma. A Lu, que academia top. Primeira vez que a Lu está vendo a velha fit. É bonita. Paro. Então bora. Galera, fizemos mais 26 minutos. O que estava faltando para a gente finalizar aí. E agora a Lu vai conhecer a academia. Agora pode. Você quer ir lá em cima? Vai, vamos. Lá em cima. Espera, espera. Vem cá, a ala coletiva que você queria ver. Ainda mais que você gosta. É porque é bom para treinar a pose, né galera. E aqui na academia tem esse lugar da ala coletiva. Que é um espaço bem grandão. E aqui. E aqui. E dá para treinar a pose cabulosa aqui. É aqui que é. Às vezes eu te mando algumas coisas. Sim, vídeo também. E aqui reformou tudo. O chão, não sei se vocês lembram. Vou deixar aqui como era antes. E como ficou agora. Lá quando eu estava fazendo a aula de fit dance. Aí o chão era totalmente diferente. Aí mudou, contou aqui tudo. Ficou cabuloso. E vem agora para os banheiros. Aqui é a cozinha. Querendo ou não, vocês já conhecem a academia. Mas pessoalmente é diferente, né? É diferente. Até na verdade aquele galpão ali. Eu já imaginava ser daquele tamanho. A sala eu pensava que fosse maior. Mais estreita. Vamos ver a cozinha. A cozinha. Não, eu imaginava que fosse assim. Está escuro. Mãe, o que é a cozinha? Gente, esses trabalhadores da VL. Esses colaboradores. São muito sortudos, cara. Sortudos, ah. Porque qualquer implementação da Grofin Pesa, hein. Top demais. Ó, vamos lá agora. Lá para os banheiros. Eu amo os banheiros, gente. Ah, e o banheiro tem uma novidade. Que eu mostrei isso lá no meu Instagram. Eu já sei. Você já sabe o que é. É. Aqui, ó. É a salinha. Essa é a salinha mais da gerência e tudo. Onde que tem que resolver as coisas. Reunião e tal. Uh, tem caixa para a gente. Mas eu não vou levar de nada. Eu estou de a pé. É. Aí aqui fica. Esquerda que eu trouxe lá da Belly House. Depois tem que trocar isso aqui. Mas, ó. Chegou a caixa da Grofin da Oficial, cara. Só que só vamos abrir e levar amanhã de carro, né. Porque se não está. Hoje não está. A massa não está aí. Hoje não está. Agora vamos lá. Esse é, provavelmente, produto novo da Oficial. Que não tinha premium. De cabelo. É. Agora, aqui a salinha, né. Eu acho que o lugar que você mais está querendo conhecer é a Baratsplay mesmo. Mas você só foi depois. Aí tem a salinha de avaliação e tal. Onde que avalia os alunos, né. Não, só de avaliação. Não vai ali ninguém, não. É bonitinho, velho. Ah, você queria se pensar. É bonitinho. Mas eu não sei usar com a balança, não. Ah, eu também não sei, não. E eu que estou vendo que ia precisar de peso para o Marco hoje. Hoje? É de hoje em dia. Nossa senhora. Você faz avaliação todos os dias, por? Você faz o peso todos os dias? Aham, todo dia. Ainda mais agora que está. Mais para o final, né. Olha, agora vamos lá para o banheiro que eu tenho mil anos que eu estou querendo te mostrar o banheiro. Olha, olha. Vocês vão ver a novidade juntos. Muita música. Muita Mábia legal aqui. Amanhã, a gente vai treinar, porque hoje é nosso dia de descanso e amanhã a gente vai treinar juntas aqui. Eu vou gravar para vocês, hein galera. É verdade, entende mais. É que é o masculino! Amanhã vai ser o dia que eu vou vingar da barba Porque o último vídeo da VL House Não foi muito bom pra mim não Por quê? Bonita, né? Olha, o banho tá limpinho Parabéns aí Que legal Aqui agora é o feminino Ah, galera, comentem aqui se você Apaga a luz ali só pra gente não esquecer E ter que voltar aqui Ah, o que eu ia falar? O que eu ia falar? Ah, tá, comentem aqui Se vocês viram essa novidade Lá no meu Instagram Ou se vocês estão vendo aqui, tá bom? Eu quero saber quem que já viu Lá primeiro lá no Instagram Aqui é o banheiro feminino Olha, ali ainda tem que vir uma florzinha Ah, aqui é a novidade, ó É o secador De cabelo Então a pessoa pode tomar banho Secar o cabelo Eu acho que pelo decreto ainda não tá liberado tomar banho Mas, tipo assim, aço o outro Você tem que sair Já dá um secadinho Tá novo Tá novo Aí aqui Um banheirinho, né? Normal E lá tem duas duchas Ah, eu acho que já tá liberado tomar banho sim Toda hora muda esses decretos Complicado E aí? Aí lá em cima, né? Que a gente costuma só colocar algumas coisas Porque lá por enquanto ainda não pode ser usado Tá, tá pensando aqui Aqui dava pra fazer até vento, né? Dá, ué? Ainda não tá liberado Mas, tipo assim, imagina lá na sala coletiva Fazer, tipo assim, um seminário Uma palestra Um podcast Não, dá hora, velho Não, ali nem em cima Aí, agora vamos mostrar a Baratos Supramentos Que é a parte que eu sei Que a Luísa está morrendo de vontade Nossa, vai dar vontade de atacar Porque a menina, tipo Ela arrumba a janela Tipo, ataca um pote de remédio Que deixava ela mais inteligente Eu tô tipo essa menina Só que aqui eu atacaria um Não, nada Nada de atacar, mocinha Vamos atacar só água e life stroke É, gelatina zero, por favor Ó, aqui A lojinha Lojona Tá no talão Olha, olha que bonitinho Mostra esse frizz, por favor Ih, ele é lindinho, né? Eu amo esse frizzezinho E aqui, ó O lojo estranho fica muito geladinho Aham Ai, gente, eu adoro quando tem uma ideia Assim, de reais Daquele cara Mas é muito bom Porque, tipo assim O aluno quer um energético aqui pra treinar Ela já tem geladinho, entendeu? Já pode tomar direto Gente, que chique Chique demais, né? Ó, muita coisinha legal E tem muita novidade lá na barata de experimentos, galera Nossa, essa linha aqui, ó Do Dr. Peanut É muito saborosa Muito saborosa mesmo Eu falei pra você, né, Luca? Essa aqui é de creme de avelã Eu já tô levando É É a melhor de todas Ela e a pasta dela A de chocolate branco também Eu gostei demais De beijinho Eu não curti tanto Porque tem uns pedacinhos de coco, sabe? E eu não gosto muito de coco Mas quem gosta de coco Também aí é a dica, tá? Esses temperinhos zeros aqui, ó Tem muita opção também Os Life Strongs e tal Tem dose Tem várias marcas Os moles, calda Mole e calda A gente ama, né? É bom Ah, e nesse próximo Nesse próximo mês Eu vou ter que mudar totalmente Minha Minha suplementação Eu vou mostrar pra vocês aí Tudo no meu visitante Então, galera Já acompanha lá, Lu Se você não acompanha, tá bom? É arroba Lu Madureira Arroba Lu Madureira Tá bom? Então é isso Gostou? Muito, velho Muito bonitinho, viu? Gente, olha aqui Tá muito difícil Agora eu ir embora Tomando um Life Strong, né? É, só É difícil Tá difícil E o próximo vídeo Falei pra galera O que que vai ter? Nossa, vai ser legal A gente vai estar, tipo Bem bonitinhas Respondendo perguntas Que vocês vão mandar Então manda lá Ah, e se deixa eu fazer Caixinho em você? Deixa Ai A gente vai ser Mãe de caixinhos 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 mal E caixinhos louros Mas o que é isso? O que? É da Barato Acabei de receber um É a produção a todo vapor, galera É a produção a todo vapor É bem ao final de semana Então é isso, galera Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo, tá bom? Então o próximo vídeo Tem vídeo de perguntas O próximo vídeo tem treino Então acompanha Que vai ter muito vídeo por aí Beleza? Então beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau